tudo em uma cultura machista e oriental de onde provém a nossa fé. Se você analisar o capítulo 3 para frente, você não vai ver destaques que chamem a atenção. Porque todo o direito, todo aquele apogeu das costelas, todo aquele projeto excepcional de criação, parecia que tinha sido jogado fora. Você analise a história que a mulher sempre vê em segundo. Quando nós vamos para o capítulo 12 do Gênesis, veja que vai começar um processo de restauração do ser humano. Porque o primeiro processo, o dilúvio e o pecado pelo erro da mulher levou. Capítulo 12 do Gênesis, vai começar um projeto de restauração. E é aqui que Deus vai começar por quem? Por Abraão. E qual era o objetivo? Estabelecer um projeto espiritual. É por isso que o tema está em Romanos 8. E Romanos vai dar ênfase, o poder da graça. O que foi perdido lá atrás. Então, veja que agora, Deus vai formar um projeto chamado Israel. Então, Deus vai voltar a usar o que parecia ter sido descartado. Mesmo na cultura, quando Deus chama Abraão, obviamente, que Deus poderia não usar Abraão. Ou até poderia, mas lhe dá uma mulher produtiva. Uma mulher furtífera. Uma mulher que estivesse no ápice do elogio. Mas, quando Deus vai chamar Abraão, Ele não chama uma mulher no ápice. Missionárias, eles não chamam uma mulher no apogeu. Ele vai no ápice da vergonha. A Bíblia diz que Isara era estéreo. E ser estéreo era o mais alto nível da vergonha, chamado opróbrio. Vergonha para o marido, vergonha para os pais, vergonha para a família. Mas, aí, Deus diz, Abraão, eu tenho um projeto espiritual de graça. Eu vou restaurar tudo o que foi perdido lá atrás. Eu vou fazer uma reviravolta. Eu vou confundir, Abraão. E quem entra? Sara. E Sara entra com o útero fechado. Com o útero falido, sem nome, na vergonha, sem privilégios. Aí, observem, que agora o ventre de Sara vai produzir, vai gerar, o projeto que ia explodir Romanos 8. Um projeto espiritual que ia restaurar a imagem da mulher, que ia dar força a ela e de onde viria o maior projeto avivalístico de todos os tempos. Nasce Isaac. O projeto vai se desenvolver. Mas a cultura continuava. Mulher só serve para andar atrás. Mulher só tem valor se tiver filhos. E olhe lá. Se for viúva, não presta. Se não tiver filho, é vergonha. Se não souber trabalhar no campo, não serve. Por isso que as mães lutavam até hoje na cultura para que as crianças a partir de ainda nova aprendam uma coisa a ser uma boa esposa e produtiva. É o único jeito delas terem valor na cultura. Agora Isaac e nós. E elas continuam sendo descartadas. Observem que quando Isaac vai casar, tem problema no útero da esposa. Ele casa. e para nascer Jacó e Isaú foi uma luta. Eles nascem. Jacó cresce. O projeto vai se desenvolver. Mas o inferno dizia para a mulher a culpa é sua. Você é fraca. porque a culpa estava lá. Foi você que fez isso. 70 vidas de Jacó descem para o Egito por conta da fome. Você vê que quando eles queriam sobreviver, a mulher entrava como insca. Não vai fazer falta. chegam no Egito final do Gênesis capítulo 50 vai terminar dizer que José o herói nacional quem é o herói do Gênesis? José o final um herói nacional um herói mundial termina o livro do Gênesis do capítulo 50 ao primeiro que é ciclo capítulo do Êxodo a uma sucessão de anos capítulo 1 do Êxodo o Egito 96% de deserto 4% do seu território é o que sobra 2% habitação só resta 2% para sobreviver com a agricultura José revolucionou e termina o Gênesis como herói vem o Êxodo capítulo 1 a história vai desenrolar e o projeto vai crescer o projeto vai aumentando mas aumentando num lugar na ótica humana impróprio no Egito e os irmãos vão te convir que o Egito é politeísta e sobretudo na época não adora um Deus mas vários deuses e a maior manifestação de um Deus para os egípcios era faraó o Deus mais poderoso só se manifestava na pessoa de faraó porque para eles tudo era um deuses mas faraó não era só um rei era um Deus para eles a manifestação maior a revelação de um Deus então o projeto vai se desenrolar veja que são tempos anos século possível aquela nova geração vai crescer no Egito vai desenvolver no Egito e como qualquer um eu já estava falando com Berg pastor e fiquei sabendo que ele é alagoano fiquei feliz mas saiu de Maceió com sete anos me vê a memória agora e já está com mais de vinte anos em São Paulo obviamente que a cultura dele não é mais alagoana algumas coisas sim mas a maioria não se você é nordestino e seu filho nasce aqui a cultura dele é daqui não é de lá agora toda essa geração do Egito vai nascer no Egito e obviamente a cultura egípcia vai impregnar mesmo estando na região de Gozem mas vão ser impregnados então o projeto vai crescendo 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 e pasmem salvingano capítulo 1 do Êxodo versículo 8 salvingano de 6 a 8 diz o texto que o povo cresceu tanto o projeto cresceu tanto que assustou os egípcios e disseram que é que esse povo tem que cresce mais do que nós corremos o risco deste povo se juntar aos inimigos e guerrearem contra nós e nos vencerem temos que tentar coibí-los então o que é que a gente faz para parar esse crescimento a Bíblia diz que um faraó que não conheceu José ou não sabia nada de José começou a reinar veja que fazia tempo a história tirou José da vida dele aí ele agora vai dizer primeiro ponto vamos oprimir o povo hei 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 a Bíblia diz o é